Pois é, pessoal, e voltando aqui com mais uma informação, bom dia, hoje dia 16 de abril, terça-feira, decisão hoje, dia 16 do 4, o governo destrava antecipação bonificada do Bolsa Família em abril. Então, pessoal, preste total atenção, porque acabou de sair aqui no jornal R7, que o governo federal vai sim antecipar o pagamento do Bolsa Família para esse mês. Então, teve várias pessoas me perguntando isso aqui no canal e já temos aqui a confirmação que saiu hoje mesmo. Os pagamentos do Bolsa Família do mês de abril devem contar com uma antecipação em algumas regiões do Brasil, conforme divulgado hoje, dia 16. Então, atenção, se você quer saber quais serão os estados que vão ter essa antecipação, assista o vídeo até o final, é bem rapidinho. Eu peço para que você compartilhe ele com mais pessoas e se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva para você ficar por dentro de todas as informações. Os pagamentos do Bolsa Família do mês de abril devem contar com a antecipação em algumas regiões do Brasil. Conforme divulgado hoje, dia 16 de abril, pelo governo federal, a medida faz parte de uma iniciativa para melhorar as condições financeiras de famílias que foram atingidas por desastres naturais nos últimos dias. Dessa forma, será realizada a unificação dos repasses do Bolsa Família, algo que acontece quando o município ou estado decreta o estado de calamidade pública. Nesse caso, os beneficiários poderão receber valores sem precisar seguir a ordem prevista para cada número de identificação social, que é o NIS. Os beneficiários contemplados pela antecipação recebem os pagamentos no dia 17 de abril, independente do NIS. Até o momento, mais de 1,25 milhões de famílias já foram contempladas pela medida. E aqui, pessoal, eles citam alguns estados que terão pagamento unificado. Então, aqui eu vou destacar para vocês. Confira abaixo alguns estados contemplados neste mês. Então, por enquanto, são esses estados aqui que terão pagamento unificado. Para conferir a lista completa dos municípios, você pode acessar o portal do gov.br, que é o site do governo federal. Então, esses aqui são os municípios que vão receber de forma unificada. Provavelmente, são aqueles que receberam também no mês de março. Então, é importante você verificar as informações que serão publicadas lá no site do governo federal. E vai ter toda a relação de lista dos municípios para quem vai receber amanhã, dia 17 de abril. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva no canal. Deixe o seu like também, que é muito importante. Até a próxima. E fiquem todos com Deus.